E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos falar de segredos, de mistérios, eu sei que muita gente curte esses vídeos e a gente vai cogitar algumas coisas aqui, todo mundo sabe que em relação a mistérios, a easter eggs, a rockstar, ela nunca se declara sobre, então é só suposições, você tira suas conclusões aí, bom, recentemente eu postei um vídeo aqui no canal a respeito da Ursula, a Ursula é uma garota, ela se torna uma namorada, aí tanto do Franklin quanto do Trevor, você leva ela pra casa dela, aí depois ela te passa o telefone, como vocês estão vendo aqui ó, o telefone da Ursula, em determinado momento se você ligar pra ela, ela aceita sair com você, e quando você vai pra casa dela, meu amigo, acontece aquele namorinho lá que vocês estão ligados, né, que o homem e a mulher falam, é o jeito que eu tô falando, velho, mas enfim, porque tem gente nova aqui no canal, né, então a gente tem que falar daquele jeito, seguinte, vou explicar pra vocês, eu já fiz todo esse processo, tá, e eu vou deixar todo esse processo que é um pouquinho longo no final, então como eu já fiz vários vídeos com a Ursula, porque quando você dá a primeira vez a carona pra ela, ela meio que começa a falar de algumas coisas, a gente percebe que ela não bate muito bem das bolas, certo? Então, seguinte, depois que você leva ela na casa dela e pegou o número, isso não quer dizer que ela vai aceitar sair com você, uma hora ela aceita, mas olha só galera, bem quando você termina de entregar ela lá, tenta ligar pra ela, veja só o que ela fala, ó, seguindo, vou ligar aqui pra ela, ó, Você viu o que ela disse? Você quer sair comigo? Agora eu não posso, estou com um probleminha pra enterrar Bom, a gente vai chegar lá, beleza? Então a primeira vez que você liga pra ela, ela disse que não pode sair, porque ela tá com um probleminha pra enterrar, que probleminha pra enterrar, hein? Vamos ligar de novo aqui pra ela, galera, veja só, ó, a segunda vez o que ela fala Olha lá, é... agora eu não posso, porque ando cheirando terra outra vez, certo? Então a primeira vez quando ela nega, ela fala que tá com um probleminha pra enterrar E o segundo ela fala que não dá, porque ela anda cheirando terra outra vez Ou seja, existe um enigma aí, existe uma parada que você tem que interpretar Bom, como eu disse pra vocês, quando você carrega ela, ela fala várias coisas Vou deixar no finalzinho, mas tem um site aqui que é tipo um GTA V Week E... lá tá melhor resumido pra explicar pra vocês o porquê, talvez, ela fala que tem um probleminha pra enterrar E que ela vem cheirando terra outra vez, veja só Muito bem, galera, ó, como vocês podem ver aqui, isso aqui é o GTA V Week Aqui tem todas as informações dos personagens do jogo Veja só a... qual é a relação dela com a história, qual é a vida dela, qual é as coisas que ela... ela fala lá Quando você leva ela, ó, ao fundo Ursula é uma mulher mentalmente instável, então ela não bate muito bem Possível porque teve uma infância infeliz De acordo com seus comentários sobre a sua vida Sua mãe torturou A trancando em um porão E raspando o cabelo Então ela foi uma garota que teve uma infância infeliz Sua mãe também A forçou a se vestir como menino Sua mãe morreu mais tarde Isso junto com a sua educação Fez com que Ursula Adoecesse mentalmente Fazendo comentários sobre o seu jardineiro Adoecer E cair de um penhasco E como a última pessoa a pegá-lo Engasgou a morte Implicando que ela os matou Ou seja Ela conta essa história, né, da mãe dela Depois ela fala a respeito do jardineiro que Supostamente adoeceu Que é o do penhasco E você sabe onde ela mora É um lugar meio estranho Então Tudo indica, galera, que a Ursula Ela tenha matado esse jardineiro, mano Não sei o porquê É... Ela conta essa história Tudo indica que ela matou o jardineiro E quando você liga pra ela Ela fala que tá com o que? Com um probleminha pra enterrar Então, cara Se você mata uma pessoa Eu vou... Eu vou... Vamos lá Na onde é a casa dela Se você... Normalmente você pega essas histórias aí E o GTA V Ele é baseado Em algumas histórias De vida real Certo? Vocês estão ligados Que tem histórias aí Dentro do jogo Que é baseado Em... Em histórias Da vida real Então, normalmente Quando a pessoa Ela comete um crime Desse caso, né O que que ela faz? Ela tenta dar fim do corpo, né A gente vê histórias aí De pessoas que Cortam a pessoa Botam numa mala Jogam no rio Aí a história lá Do caso do Bruno Vou falar uns bagulhos tristes aqui, né Do caso do Bruno Não é que parece que... É... Sumiu com o corpo De uma maneira que ninguém vai encontrar Botando ácido lá Várias pessoas É... Vários casos que a gente vê De pessoas que cometem um crime Acontece que... Faz uma parada dessa Então, o que que a Úrsula Deve ter feito Sendo que Quando você ligar pra ela Ela fala que tem um probleminha Pra enterrar Se ela matou o jardineiro Ela enterrou o jardineiro Em algum lugar, velho É o seguinte Eu tô... Ó, você pode ver que o... Na casa dela Tem aqui Um... Uma hortazinha, ó Acho que é o único lugar Que tem horta Tem umas abóboras Tem esse carrinho De mão aqui Cara, aonde que ela Enterrou o jardineiro? Será que ela enterrou O jardineiro, velho? E será que a gente Encontra ela Fazendo isso? Então essa aqui é a casa dela Todos nós sabemos Que isso aqui é a casa dela Velho, eu tô com um fone novo Eu não tô escutando nada, velho O bagulho tá meio Abafado, assim A minha voz Olha o que eu tô falando No microfone, velho Tá doido Meu fone deu pau Tive que comprar um novo Bom Será Que ela enterrou Esse... Será que tá aqui no porão, velho? Tem um porão, mano Caraca, moleque Essa aqui é a casa dela Como eu disse pra vocês E aqui, ó Você pode perceber Que tem um penhasco, ó Tem essas escadinhas aqui, ó Certo? E... Tem um penhasco Ela pode ter empurrado o cara, velho Ela pode ter matado o cara Sei lá É... Como ela fica com o Franklin Ela fala que tá muito sozinha e tal E ela aceita ficar com o Franklin Talvez ela Ficava com o jardineiro O jardineiro, sei lá Perturbou ela Fez alguma coisa Alguma merda Não sei, mano Bagulho sinistro Mas aqui no jogo A gente encontra Algumas coisas, tá ligado? Vou tentar ligar pra ela de novo Vou tentar ligar pra ela de novo É... Vamos lá Vamos parar aqui E vamos tentar ligar pra ela, galera A gente não pega ela aqui, tá? Quando ela aceita sair A gente pega ela... Num lugar aí Ele é aleatório Tá vendo aí? Ela fala que tá com um probleminha Pra enterrar Nada mais Nada menos que um probleminha Pra enterrar Qual seria esse problema, galera? O que vocês acham? Será que realmente é o jardineiro? Ela matou o jardineiro E enterrou o jardineiro em algum lugar? Porque, obviamente Acho que a gente não vai encontrar É... O bendito jardineiro Mas, ó Se a gente vir pra cá, ó Deixa eu ver se é aqui É... Ó É muito perto da casa dela, véi É muito perto da casa dela isso aqui, véi Ó Ó Seria o local onde ela enterrou o jardineiro? Hum Ou talvez a mãe dela tenha matado a mãe dela Não sei Mas é muito perto da casa dela, ó Ali é a casa dela Aqui É É... É... O local que tem essa cruz Certo? E... Estranho O que vocês acham, galera? Bom Pode ser que Que isso aqui tenha a ver com ela Pode ser que não Mas Tudo indica Que a Ursula tenha matado alguém E que realmente Em algum lugar desse mapa Ela tenha enterrado O sujeito Pode ser aqui Porque tá muito perto da casa dela E seria uma parada meio insana, né, mano? Tipo Derrubar o cara lá do penhasco E se ela foi a última pessoa que o cara viu Ela pode ter descido lá Ou simplesmente não ter derrubado e matado o cara É... E trazido ele pra ali E enterrado ele Aí eu fico a pergunta Será Que se ela se embestar com o Franklin E ficar brava com o Franklin Ela pode fazer Eu querer fazer alguma coisa com ele Tentar matar ele Tentar... É... Sei lá Fazer alguma coisa com ele A gente pode testar Certo? Tentando sair com ela Negando sair com ela Bom Não sei, galera Comenta aqui embaixo O que vocês querem que eu faça É... No próximo vídeo Eu vou deixar no finalzinho aí Toda a história da Ursula Aí vocês que não viu ainda É... Veja Pra quem não sabe Ela aparece aqui Ela dá respawn aqui Mais ou menos aqui Você tem que estar com o Michael Ou com o Franklin Desculpa Você tem que estar com o Trevor Ou com o Franklin Bom Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Obrigado pela moral Até a próxima Fui